Olá pessoal, feliz sábado, paz seja convosco. Eu sou o Rodrigo Oliveira e a live de hoje tem por tema Pense Biblicamente, como desenvolver uma cosmovisão cristã. Então vocês que já estão por aqui, peço que apertem aqui na setinha e enviem o seu convite para demais pessoas. Mauro, meu padrinho, já está na área, gente, Femme Shelly, Kézia, bastante gente chegando. O tema de hoje é Pense Biblicamente, como desenvolver uma cosmovisão cristã. Eu vou explicar a você os porquês desse tema, porquê dessa abordagem, como desenvolver isso, mas antes eu vou te convidar para uma leitura bíblica. De 1 Coríntios, capítulo 14. Sandra, como é que vai? Tudo bem? Legal, gente. Vamos chegando aqui. Para vocês que já estão enviando perguntas aqui na caixinha, se a live vai ficar salva, sim, como de costume, ela vai ficar salva aqui no Instagram e também no canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. Você que está me assistindo pela primeira vez, você que está me assistindo pela segunda, terceira, ou talvez até você que me acompanha há algum tempo, você precisa conhecer o canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. Lá tem cerca de 1.500 vídeos organizados em playlists temáticas. Playlists sobre hermenêutica, playlists sobre cultura cristã, playlists sobre apologética cristã, playlists sobre o arrebatamento, playlists sobre tribulação e muito mais. Então não deixe de acessar no YouTube o canal Rodrigo Oliveira Oficial e maratonar as minhas playlists. Vou aproveitar para você e pedir que você curta, comenta e compartilhe o conteúdo no YouTube e no Instagram. Porque você sabe, as plataformas de mídia, elas são operadas por algoritmos, que são espécies de robôs, que reagem à interação. Então quando você curte no YouTube, no Instagram, no Telegram, em qualquer plataforma que você estiver, quando você curte, comenta e compartilha, ele entende que essa interação quer dizer que o conteúdo é bom. E assim ele vai recomendar para mais pessoas. E afinal de contas, meu canal é sobre a Palavra de Deus. Sou professor de teologia desde 2005, professor da escola bíblica desde 2003. Estudo esses temas desde o final de 99. E acredito que tem alguma coisa então para dizer para as pessoas. e eu tenho certeza que você vai estar trabalhando para o reino, contribuindo, compartilhando esse conteúdo, curtindo e comentando. Muito bem. Queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6 ao 11. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6 ao 11, para desenvolver o tema, pense biblicamente como desenvolver uma cosmovisão cristã. Fica por aí, Mauro, que eu tenho certeza que você vai gostar desse tema. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não o derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois bem, se a trombeta der sonho certo, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Uau! Que texto poderoso! Que texto tremendo! Muito bem, Esse tema de hoje, penso biblicamente, desenvolvendo uma cosmovisão cristã, eu lido em sala com os meus alunos, ou no curso online. É um tema que eu já falo há mais de 10 anos. Já falo esse tema há muitos anos, sei lá, uns 15 anos. Acontece que há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, nós estamos no ano de 2023, há 10 anos atrás eu fui convidado para falar num congresso de educação cristã, que aconteceu no Hotel Resort Tauá, em Caeté, ali depois de Belo Horizonte. E lá no Hotel Tauá, naquele congresso de educação cristã, eu era um dos preletores, fui convidado a falar sobre cosmovisão cristã, porque eu vinha desenvolvendo esses temas em sala, de aula, e escrevendo alguns artigos. Chamou, então, a atenção de algumas pessoas, e então, naquele congresso, eu fui um dos palestrantes para falar sobre cosmovisão cristã, e depois daquele ano, passei a continuar voltando enquanto estava acontecendo o congresso de educação naquela linha, a abordar esse tema. E dali para frente, passei a falar sobre cosmovisão cristã, para tudo quanto é lado, para onde eu ia, as pessoas me convidavam para falar de cosmovisão cristã, tanto que eu continuo a falar sobre cosmovisão cristã nos meus cursos, e também tem alguns vídeos no meu canal, então, esse vai completar aqueles vídeos, tá bom? Se você já me assistiu anteriormente, falando sobre cosmovisão cristã, e desenvolver pensamento bíblico, então, esse vídeo é complemento àquele tema. E o texto de 1 Coríntios 14, ele é muito oportuno, porque ele fala, sobretudo aqui, é muito oportuno, sobretudo aqui no verso 10, que diz, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Muito importante que nós, como cristãos, aprendamos a desenvolver uma cosmovisão cristã, e resgatemos o pensamento bíblico. E por conta disso, eu apresento as minhas credenciais para vocês saberem por que eu estou falando disso. Por formação, eu sou pedagogo, formado em universidade pública, sou teólogo, fiz bacharelado em teologia, em faculdade teológica reconhecida pelo MEC, sou pós-graduado em filosofia, tá bom? E por vocação, eu sou pastor. Por isso, você vai entender ao longo dessa aula por que é importante eu apresentar as minhas credenciais para você. Porque tem muita coisa que eu acredito que você ouviu falar errado e precisa da ajuda de um pedagogo. Outras tantas, precisa da ajuda de um teólogo. E outras tantas, você precisa da ajuda de um filósofo, de alguém que entenda de filosofia. Então, vamos lá. Tenho certeza que será uma aula muito boa, será um momento de muito crescimento nesse sábado para nós aqui. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, a pedido aí dos alunos e das pessoas que souberam e sabem que eu desenvolvo esse tema em sala de aula, eles me pediram fala isso abertamente para o povo, fala sobre cosmovisão cristã para o povo, fala sobre esse resgate do pensamento bíblico para o povo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, cosmovisão cristã, gente, significa visão de mundo, tá? Cosmovisão, cosmos é mundo, visão é a percepção, é a maneira com a qual você vê as coisas, né? Então, a cosmovisão cristã é uma lente cristã pela qual você vê o mundo. E não existe só a cosmovisão cristã, existem outras sete cosmovisões, tá? Marxismo é uma visão de mundo, então, só para você entender, existem sete tipos de cosmovisões. Cosmovisão, então, é o mundo e sua percepção, a maneira com a qual eu vejo o mundo, tá? E todo mundo vê o mundo com alguma lente, isso é importante você saber. E nós percebemos que nas igrejas, nos públicos e às vezes até em seminários, pouco se fala sobre cosmovisão cristã. Pouco, quase nada. E aí, gente, nós temos que ter em mente o seguinte, nós não temos que falar de um tema só porque aquele tema tá em foco naquele momento. Pelo contrário, a nossa falta de tratamento a respeito daquele assunto ou a pouca abordagem que nós fazemos naquele assunto revela o nível de consciência que nós temos da importância dele. Você prestou atenção? Pega esse pensamento. Nós não temos, nós cristãos, teólogos, educadores cristãos, nós pastores, não devemos falar de um tema só porque ele tá em foco, porque justamente a importância que nós damos àqueles temas bíblicos ao longo do nosso desenvolvimento ministerial, da nossa carreira ministerial, do nosso sacerdócio, revela o nível de consciência que nós temos a respeito da sua importância. E o tema cosmovisão cristã, ele tem sido negligenciado demais em seminários, escolas cristãs e também em púlpitos. Por conta disso, nós temos uma geração de evangélicos, uma geração de cristãos de um modo geral, porque o cristianismo tem outras vertentes, nós temos então uma geração de cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos das mais variadas ramificações, que não entendem bem a sua fé e não entendem o que é a narrativa de Gênesis, por exemplo, Gênesis 1 e 2, que fala da criação. O que é que isso tem a ver com a fé? Muitas pessoas partem do princípio, do pressuposto, que a narrativa de Gênesis 1 e 2, que fala a respeito da criação, teria ou o objetivo apologético de fazer uma defesa da fé frente ao evolucionismo, ou teria ali a função de satisfazer algumas das nossas curiosidades a respeito da origem. É claro que nós devemos, podemos e devemos usar Gênesis 1 e 2 de forma apologética. Apologética cristã é uma outra disciplina teológica que fala da fé. Apologética é defesa da fé. Apologética é cristã, portanto, defesa da fé cristã. Apologética é cristã, então, defesa da fé cristã. E a questão da curiosidade é natural, todos nós temos curiosidade a respeito dos assuntos, não tem problema nenhum. Ah, eu quero ler Gênesis para eu satisfazer minha curiosidade a respeito de determinado assunto. Não tem problema nenhum. Mas o Gênesis não está lá só para isso. Gênesis 1 e 2, quando Moisés, inspirado por Deus, escreve Gênesis 1 e 2, ele tem um propósito específico. Naquele contexto, as pessoas viviam sob uma perspectiva da cosmogonia. Cosmogonia não é o mesmo que cosmologia. A cosmologia estuda a realidade a partir de teorias, a partir de verificações, de estudo, etc. Já a cosmogonia, ela busca explicar a realidade através dos mitos. E o povo hebreu está imerso partindo para a terra de Caraã, partindo para a nova terra, para uma nova vida, para servir ao Deus vivo, porém, imerso numa cultura pagã, imerso numa cultura que tinha uma cosmogonia que explicava o mundo, a criação de uma outra forma. Então, Moisés escreve Gênesis 1 e 2 para mostrar que todas as coisas têm origem em Deus. Por isso é que a Bíblia declara no princípio Deus, né? Sempre quando eu falo em Gênesis 1, os alunos pedem... Fala Gênesis 1 em hebraico, o texto todo é muito grande, a gente sempre faz a citação da frase, os alunos sempre pedem para repetir, né? Que é o princípio criou Deus, o céu e a terra. E por que isso é importante dentro da perspectiva da cosmovisão cristã, do desenvolvimento do pensamento bíblico e para nós entendermos o propósito? Bom, Gênesis 1 declara no princípio Deus. Então, Moisés escreve Gênesis 1 e 2 com um propósito específico. Qual que é esse propósito específico? Estabelecer fundamentos. É isso que é cosmovisão cristã. É isso que é desenvolver o pensamento bíblico. Você deve desenvolver o seu pensamento entendendo os propósitos bíblicos. E o propósito bíblico de Gênesis 1 e 2 é estabelecer fundamentos. Estabelecer fundamentos da fé. Estabelecer fundamentos da criação, de quem Deus é. Por isso que Gênesis 1 declara no princípio criou Deus o céu e a terra. E ele segue em síntese revelando a criação. Isso é muito interessante. A palavra de Deus, Deus através da Bíblia está revelando a sua vontade. Ele está revelando o seu propósito. A Bíblia é a revelação de Deus. A Bíblia é o ponto de vista de Deus. Está dando para você entender isso? Está dando para pegar isso? Então a Bíblia não se preocupa em mostrar. Não se preocupa em provar. Mas em mostrar e revelar persuadindo o homem a fé. É muito importante você ter isso em mente. A Bíblia não está preocupada em provar, mas em mostrar e revelar persuadindo o homem a fé. porque nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, elas são a revelação de Deus para o homem. Glória a Deus. Está dando para você entender? Então a Bíblia não se preocupa em provar, mas em mostrar e revelar a persuadindo o homem a fé. Se o homem acreditar, estará então em aliança e parceria com Deus. Se ele não acreditar, ele estará em sérios problemas, porque Deus não vai se inclinar do seu trono para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Então o propósito de Gênesis 1 e 2 é estabelecer fundamentos. Você pode usar como apologética cristã, você pode usar como defesa da fé, mas quando a gente fala assim que o propósito inicial não é fazer apologética cristã, é porque tem muita gente colocando em pé de igualdade o criacionismo bíblico e o evolucionismo. O evolucionismo tem o quê? 150 anos? E o criacionismo bíblico? 3 mil anos! 3 mil anos! Então eles não estão em debate, né? Mas claro que você que está me assistindo precisa se aprofundar no tema, tem aqui alguns livros sobre origem e criação, mas hoje nós não vamos falar sobre criacionismo e evolucionismo, porque eu já fiz uma live dessa com meu amigo pastor Ricardo Souza, que está no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial, na playlist de Cultura e Fé Cristã. Então se você quer assistir uma aula sobre criacionismo e evolucionismo, vá para o YouTube Rodrigo Oliveira Oficial, se já estiver no YouTube, acesse aí a minha playlist Cristianismo e Cultura e encontre ali Criacionismo e Fé Cristã. Criacionismo e Evolucionismo e Fé Cristã que está logo no topo, tá bom? Beleza? Então, dentro, quando eu entendo o propósito da cosmovisão cristã, quando eu estudo o cosmovisão cristã, é para compreender a revelação de Deus, é para buscar a revelação de Deus, os seus propósitos, que é aquilo que está nas Escrituras. Então, vai me acompanhando porque nós temos muita coisa profunda para a gente falar aqui, tá? Isso é cosmovisão cristã. É você entender que o Gênesis está ali para estabelecer fundamentos, né? E, mais uma vez, repetindo, não é só porque uma coisa está em foco que nós vamos falar dela, mas sim pelo seu grau de importância. e, às vezes, a pouca abordagem a respeito do tema revela o nível de consciência que nós temos a respeito da importância daquilo ou não, tá? Então, a cosmovisão cristã, ela vai ser uma maneira de pensar biblicamente. Se cosmovisão significa uma visão de mundo, uma percepção de mundo, cosmovisão cristã significa uma visão cristã de mundo. Portanto, significa pensar biblicamente. E é aí que está o grande desafio das salas de EBD, dos seminários teológicos e dos púlpitos ou do púlpito cristão, que é fazer com que a pessoa compreenda as questões do mundo por uma perspectiva bíblica, tá? Vamos, vai prestando atenção, pense biblicamente como desenvolver uma cosmovisão cristã. Bom, antigamente, acreditava-se que o aluno era uma tábula rasa, tá? Antigamente, acreditava-se que o aluno era uma tábula rasa. E de onde vem esse conceito de tábula rasa? Esse conceito vem dos romanos, de uma tábua lisa, onde se aplicava cera, e então, em cima daquela cera, podia-se fazer escritas com estilete. Uma vez aquecida aquela tábua, a cera se derretia, e era possível escrever por cima de novo. Esse conceito também foi aplicado por Aristóteles em resposta, ou em oposição, melhor dizendo, em oposição a Platão. depois da modernidade, esse conceito vai ser retomado e aplicado ao intelecto, principalmente por uma abordagem empirista, no empirismo, principalmente por um dos seus principais proponentes, que é John Locke, ao intelecto, ok? Como no empirismo e através de John Locke, como resposta ao inatismo, porque havia aquele grupo que acreditava que as pessoas nasciam com algum conhecimento inato, e existia o grupo que acreditava que não, então o empirismo de John Locke vai defender que as pessoas vão aprendendo com a experiência, né? Então toda essa discussão vai acontecendo. Até que então surgem outras ideias e outros estudos e outras investigações onde você vai aprender que não, não é bem assim, não é bem por aí e que ninguém é uma tábula rasa. Para isso, por exemplo, vou chamar a minha formação em pedagogia porque aí entra Jean Piaget, Jean Piaget desenvolveu um estudo chamado, a pastora Roberta está aí assistindo, beijo meu amor, te amo esposa. Então, Jean Piaget vai desenvolver um estudo chamado Epistemologia Genética onde ele diz que o aluno não é uma tábula rasa como se pensava, o aluno não é uma tábula rasa e que ele nem nasce com todo o conhecimento, muito menos é uma tábula rasa onde o professor ou a vida vai depositando conhecimento, mas sim ele é um ser que aprende na interação com outros seres e também através das suas etapas de desenvolvimento. Daí a ideia do construtivismo dentro da educação, dentro da pedagogia. Então, você tem aí a pessoa que não, o homem já nasce pronto, já nasce com a ideia. Aí surge, então, aplica-se essa ideia de tábula rasa ao empirismo como uma forma de contestar naquele momento o direito divino ao trono e a governar sobre os outros homens e etc. Então, você vai vendo aí estabelecido uma guerra de poderes. E, por fim, você vai ter, então, uma abordagem a respeito de um aluno, a respeito do aprendiz, não como sendo uma tábula rasa, mas sim como um ser que interage com outros seres, interage com o meio ambiente, interage com o meio em que ele está inserido e assim ele vai construindo o conhecimento à medida que as coisas vão fazendo sentido para ele e que ele vai adquirindo significado, tá? Isso é muito importante, presta atenção. E é aí, gente, nessa ideia que surge um outro conceito que é uma pseudoetimologia e uma exegese errada. Pseudoetimologia e exegese errada. Etimologia é o estudo da origem das palavras e exegese é quando você aplica hermenêutica ao texto e vai extraindo o texto no seu sentido. Quando você aplica as regras de hermenêutica ao texto e vai extrair dele o seu sentido, você está fazendo uma exegese, extraindo do texto, exegese. E aí, por que eu estou falando em pseudoetimologia e exegese errada? Muitas pessoas aplicaram o conhecimento de aluno atrelado ao conhecimento de tábula rasa como se, então, a palavra aluno significasse sem luz. Vai ser comum você ouvir muitas pessoas repetirem que o significado da palavra aluno etimologicamente significa sem luz. O a seria o prefixo de negação mais lúmida que seria uma mistura de grego com latim e então seria o significado da palavra aluno sem luz sendo aquele ser sobre o qual ele não tem iluminação nenhuma e o professor vai lançar luz sobre ele. Pois é, isso está errado e por isso eu mencionei no início da live por causa da informação a respeito de Champ e AG e da construção do conhecimento na interação com o meio e com outros seres e nas fases do desenvolvimento do indivíduo por isso que o nome do seu ensino vai ser epistemologia genética porque ele acredita que o homem vai passar por a criança vai passar por fases de desenvolvimento e que em cada uma dessas fases a interação com o meio a interação com as pessoas e aquilo que ela vai adquirindo de conhecimento vai transformando o ser então interação com as pessoas interação portanto interação com o meio e fases do desenvolvimento biológico vão levar a ideia de epistemologia genética muito bem com base nisso muitas pessoas pensam que a palavra aluno significa a negação número sem luz e que o professor seria aquele que lança luz sobre o aluno mas isso está errado por isso você precisa do pedagogo por isso que eu mencionei no início a minha formação pedagogo bacharel em teologia e pós-graduado em filosofia porque as vezes gente na ânsia no desejo de ensinar de aprender nós saímos repetindo uma série de coisas mas sem investigar sem se preparar sem falar aquilo adequadamente a palavra quando você vai fazer buscar uma história da linguística uma história das palavras principalmente ligadas à educação muita gente me pergunta porque é que eu fiz pedagogia se pedagogia é para trabalhar com a criança outro conceito errado pedagogia não é para trabalhar com criança muitas e muitas e muitas pessoas fazem pedagogia e vão trabalhar com criança mas muitas e muitas pessoas fazem pedagogia e vão trabalhar de forma acadêmica no bacharelado com estudo a respeito da educação com a investigação a respeito da educação é aquela pessoa que se torna o pesquisador da educação esse é o meu caso eu não trabalho em escolas com educação infantil não trabalho com crianças mas sou pedagogo mas sou um pesquisador da educação então você pode trabalhar em sala de aula você pode trabalhar com criança você pode ser um pesquisador da educação por isso é importante ter um pedagogo por perto vai um pedagogo aí então é o seguinte a palavra aluno quando você vai estudar a história das palavras na educação você vai observar que não existe em materiais antigos essa mistura de prefixo grego com radical latino isso não tem isso existe em oposição é importante dizer que claro que existem neologismos atuais de mistura de inglês com português de inglês com francês de português com latim de inglês com latim de francês com latim mas isso são coisas modernas são coisas atuais em estudos antigos você não tem essa mistura do grego do prefixo grego com radical latino isso não tem então a palavra aluno não significa um ser sem luz que vai ser iluminado pelo professor mas sim remete a ideia de uma criança de peito remete a ideia de uma criança que está em desenvolvimento remete a ideia aluno remete a ideia de aprendiz aluno remete a ideia daquele que vai receber instrução que vai receber alimento que está em desenvolvimento que está em crescimento e que portanto é discípulo ok então aluno não significa sem luz não pare de repetir essas coisas significa algo mais atrelado àquela criança de peito que precisa ser alimentado para se desenvolver e para crescer então é alguém que vai ser alimentado e não uma tábula rasa ou um ser sem luz ok beleza legal então vamos em frente outra coisa que eu quero tratar com você é o seguinte dentro dessa perspectiva se a tábula rasa estivesse certa e inclusive se esse conceito completamente errado pseudo-etimológico exegese errada de que o aluno é um ser sem luz porque não é é um ser que está em desenvolvimento está sendo alimentado para crescer e vai recebendo esse conhecimento para ir se desenvolvendo se essas ideias estivessem certas duas pessoas recebendo o mesmo estímulo duas pessoas recebendo a mesma informação elas chegariam à mesma conclusão óbvia mas por que é que isso acontece porque duas pessoas duas pessoas estão recebendo a mesma informação aqui a mesma aula o mesmo conhecimento e elas chegam a conclusões diferentes porque cada pessoa além de ser única obviamente cada pessoa traz consigo uma carga genética uma carga cultural uma carga histórica uma carga de conhecimento que a faz interpretar o mundo de uma maneira diferente uma da outra uau tá dando pra entender cada ser cada indivíduo um único traz consigo uma carga genética uma carga cultural uma carga histórica uma carga familiar e por que não dizer uma carga espiritual que faz com que essa pessoa enxergue as coisas de maneiras diferentes umas das outras e interprete o mundo de maneiras diferentes a isso dá-se o nome de cosmovisão uau então é a cosmovisão que faz com que as pessoas enxerguem o mundo de maneira diferente é a cosmovisão que uma pessoa tem se cosmovisão marxista se cosmovisão cristã são essas coisas que faz com que as pessoas enxerguem o mundo de maneira diferente e aí que entra a necessidade de como educador cristão de como teólogo de como pastor eu utilize as minhas redes sociais os meus cursos online ou as salas de aula de uma escola cristã pra ensinar cada vez mais aqueles que me ouvem a desenvolver uma cosmovisão cristã e portanto e a portanto pensar biblicamente é o exemplo que eu disse do propósito de Gênesis 1 e 2 que é estabelecer fundamentos quando você ensina a pessoa a pensar biblicamente e está sempre abordando nas suas pregações pré-eleções aulas vídeos e lives e etc quando você está sempre abordando a visão bíblica de um mundo está sempre abordando o que a bíblia diz a respeito da política o que a bíblia diz a respeito do aborto o que a bíblia diz a respeito de células tronco o que a bíblia diz a respeito de clonagem o que a bíblia diz a respeito do casamento o que a bíblia diz a respeito das finanças toda vez que você está ensinando as pessoas o que a bíblia diz a respeito disso, você está ensinando elas a pensarem biblicamente e está ensinando essas pessoas a desenvolverem uma cosmovisão cristã. Meu amigo, o pastor Ricardo Souza, entrou aqui, acabei de falar em você, meu amigo, porque eu estava falando da live que nós fizemos, da aula que nós demos sobre criacionismo e evolucionismo. Quem não assistiu, o pastor Ricardo Vick entrou agora, por favor, não deixe de assistir essa live desde o início, porque eu tenho certeza vai te abençoar muito também, meu amigo. Então, todas as vezes que nós estamos abordando o que a Bíblia diz a respeito desses temas, aborto, células-tronco, casamento, política, nós estamos ensinando as pessoas a pensarem biblicamente e desenvolver uma cosmovisão cristã. E é isso que nós estamos precisando nesse momento, fazer com que as pessoas desenvolvam a cosmovisão cristã, compreendam que não é uma questão de achismo, de eu acho isso, de eu acho aquilo, mas nós temos a Bíblia como a revelação de Deus. Por exemplo, a falência moral da sociedade, como é que nós nós compreendemos que a sociedade tem falido moralmente? Nós compreendemos isso enxergando a sociedade através dos olhos de Deus. Uau, meu Deus, como é que a gente enxerga a sociedade através dos olhos de Deus? Pela Bíblia! A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia é, por assim dizer, o ponto de vista de Deus. Então, quando você quer compreender o que Deus pensa a respeito desse ou daquele assunto, você precisa ir para a Bíblia. Você precisa ir para as Escrituras, porque elas são a palavra de Deus. E é através das Escrituras que você vai compreender, então, o que Deus pensa a respeito desses mais variados temas. Resgatando algumas falas aqui. A Bíblia, ela falou um monte de coisa da ciência. A Bíblia se antecipou à ciência em vários pontos. Porém, a Bíblia não é um livro de ciência. A linguagem da Bíblia não é científica. Ela se antecipou à ciência em vários pontos ao falar sobre a redondeza da Terra, porque a Terra não é plana. Ela se antecipou a uma série de questões que a ciência veio endossar mais tarde, mas ela não está preocupada em desenvolver uma linguagem científica, porque a Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia é um livro sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação. É sobre esses quatro pilares que se desenvolvem a cosmovisão cristã. Uau! Agora eu estou entendendo. Pois é, eu creio que é de Deus esse tempo, esse momento, para nós, para eu tratar esse assunto não só com os meus alunos em sala ou no curso online, mas abertamente aqui na live. Então, os quatro pilares, os quatro temas dos quais se ocupa a cosmovisão cristã e a revelação de Deus, portanto, é falar da criação, é falar da queda, da redenção e da consumação. E aí você precisa se fazer perguntas e buscar essas respostas e ensinar isso para o seu auditório, para a sua audiência, para o seu público, que é o que eu estou procurando fazer para você aqui. Por exemplo, falar em... Você está entendendo agora que cosmovisão cristã fala de criação, de queda, de redenção e de consumação. Qual é a implicação? Presta atenção. Presta atenção, você que está me assistindo. Qual é a implicação de dizer que Deus criou o homem? Que Deus criou um mundo perfeito e que o homem se afastou de Deus e que o homem em desobediência a Deus caiu, afastou-se, mas Deus, prevendo isso, havia traçado um plano de redenção para então resgatar esse homem que havia se perdido e então consumar todas as coisas dentro do seu plano, do seu propósito. Qual a implicação na vida diária das pessoas de você dizer que cosmovisão cristã trata da criação, da queda, da redenção e da consumação e que na criação diz que Deus criou todas as coisas, não é? O que significa isso? Dizer que Deus criou por meio da palavra. Significa uma questão fonética? Ou qual é o propósito? O que significa? Qual é o âmago da questão? Está dando para os irmãos entender? Isso é muito forte. Isso é algo muito profundo. E é nesse ponto, como eu estava dizendo, porque duas pessoas chegam a conclusões diferentes é por causa da cosmovisão que elas têm. E é a cosmovisão cristã que vai dar o sentido dentro da criação, da queda, da redenção e da consumação para as pessoas. Conta-se uma história que um sapateiro havia parado Lutero, Martinho Lutero, reformador, e disse, Senhor Lutero, o que tenho que fazer para servir a Deus? As suas palavras me impactaram. Encontrar as escrituras no meu idioma e poder lê-las dessa forma está mexendo muito comigo. Eu quero servir a Deus. Senhor Lutero, o que devo fazer para servir a Deus? Lutero parou, olhou para ele e perguntou, o que é que você faz? Qual é o teu ofício? E ele disse, eu sou sapateiro. Então Lutero se virou para ele e disse, faça bons sapatos e venda por preços justos. Uau! Uau! Que pregação, né? O sapateiro ouvindo o Lutero e tendo acesso então agora às escrituras, ele diz, eu quero servir a Deus, como é que eu devo fazer para servir a Deus? Então Lutero diz, faça bons sapatos, você é sapateiro, faça bons sapatos e venda por preços justos. Ou seja, em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você for fazer, imprima naquilo o caráter cristão. Imprima naquilo o pensamento bíblico. Reflita ao máximo que você puder, reconhecendo e sabendo que não há perfeição em mim, não há perfeição em você, nós não somos perfeitos, mas enquanto depender de você, esforce-se para naquilo em que você tem um ofício, seja ser pedagogo, seja ser vendedor, seja ser sapateiro, seja ser engenheiro, faça com que o nome de Deus seja glorificado naquilo. Puxa vida, esse cara faz bons sapatos e ele vende por um preço justo, glória a Deus. Esse camarada é pedagogo e ele ensina, demonstra, ensina e traz essa transformação, porque aí é que é um outro ponto do que significa pensar biblicamente. O que é pensar biblicamente? O que é desenvolver uma cosmovisão cristã? Já que nós já estamos entendendo aqui, já estamos sabendo o que é pensar biblicamente desde o início da aula. O que é cosmovisão cristã? Agora nós vamos pensar isso na forma diária. O que é que eu preciso entender da cosmovisão? E uma vez entendendo como é que eu faço isso na vida diária e como é que eu faço isso com a vida das pessoas? Ora, a Bíblia é o seu manual. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. E ela está dizendo o quê? Não vos amoudeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa dizer, gente, que um cristão bíblico, parece paradoxal dizer isso, mas olha só, um cristão bíblico, uma pessoa que pensa biblicamente, ela vai descobrir que ela não encontra lugar no mundo. Ou lugar de conforto no mundo. Ou lugar tranquilo no mundo. Tem uma frase do C.S. Lewis ali, tem uns livros do C.S. Lewis, eu aguardo demais do C.S. Lewis, já falei sobre isso essa semana. Ele dizia que se eu não encontro prazer total, pleno, em nenhuma coisa deste mundo, isso só deve trazer um significado. Se nada deste mundo é capaz de me preencher plenamente, se nada deste mundo é capaz de me fazer ter prazer pleno, completo, eu só devo chegar a uma conclusão. Eu fui feito para um outro lugar. Paulo aos Filipenses escreve que a nossa parte está nos céus, donde aguardamos a Jesus Cristo que transformará esse corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Então, transferir esse conhecimento, falar de cosmovisão cristã, ensinar as pessoas a pensar biblicamente, é ensiná-las a não se conformar com este mundo tenebroso. é não se amoldar ao sistema do mundo, percebe? Mas declarar os valores do reino de Deus, declarar os princípios bíblicos. Mas eu preciso estudar a Bíblia, preciso aprendê-la, para que então eu possa fazer esse desenvolvimento de maneira clara àqueles que me ouvem. Foi por isso que eu li 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 6 ao 11, com especial atenção aos versículos 10 e 11. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Então, o que é fazer, o que é desenvolver uma cosmovisão cristã? É recuperar a história do mundo por uma perspectiva bíblica. Presta atenção. Uma vez que eu entenda o que é, uma vez que eu entenda como se faz, uma vez que eu entenda o que é o desenvolvimento do pensamento bíblico, o desenvolvimento da cosmovisão cristã, eu preciso, através desse conhecimento, recuperar a história do mundo por uma perspectiva bíblica. É porque só a fé cristã, só a Bíblia, é capaz de dar, realmente, resposta àquelas questões filosóficas, humanas, a qual não se chega a um consenso, que é de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos? Nós viemos de Deus, estamos aqui para a glória de Deus e voltaremos para Deus. Glória a Deus. Isso é cosmovisão cristã. Isso é desenvolver um pensamento bíblico. Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, atendendo aí aos pedidos dos meus alunos e das pessoas que já sabem, como eu disse no início da live, que eu falo de cosmovisão cristã já há uns 15 anos e que a primeira vez que eu falei isso abertamente foi num congresso de educação no Hotel Tauá, 10 anos atrás, eu espero ter trazido aqui alguns esclarecimentos para você a respeito de palavras, de etimologias, de questões importantes e você precisa, vai por mim, você precisa reassistir essa live desde o início, fazendo anotações, eu quando quero fixar o conhecimento assisto as coisas duas ou três vezes e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Eu vou fazer uma série de lives curtas, o Tiago está comentando aqui, mas já está acabando, já acabou agora que está ficando bom, é porque eu preparei esse estudo em algumas partes. Bom, então, vou dar um spoiler aí. Eu preparei esse estudo em algumas partes. Ele se dará nessa primeira parte Pense Biblicamente, Desenvolvendo uma Cosmovisão Cristã. A segunda parte é a Janela de Overton. A segunda parte é a Janela de Overton e como que o cristão vai atuar dentro dessas perspectivas. E esse estudo, então, ele vai se dar faseado, vai se dar em algumas fases. Tá bom? Então, essa primeira parte é Pense Biblicamente, como desenvolver uma Cosmovisão Cristã. Na segunda parte eu vou falar sobre a Janela de Overton. Ok? Falar sobre o valor judaico-cristão. Vai ser bem legal. Tiago, obrigado por estar participando, por estar perguntando e por causa da sua pergunta, então, me permitir, acaba me provocando essa explicação que eu tenho certeza vai ser muito bom para a vida das pessoas. O pastor Ricardo está aqui falando também muito bom. Pastor querido, meu amigo, espero que você assista ela desde o início aqui, você vê que está curtinha. Eu vou salvá-la agora no Instagram, vou fazer o download no dispositivo e, em seguida, o upload lá para o YouTube. E ela estará na playlist de Cristianismo e Cultura, onde já estão várias lives que eu fiz com o pastor Ricardo Souza nessa linha de raciocínio. Lives sobre Criacionismo e Fé Cristã e Evolucionismo que fiz com o Ricardo, outra live que fiz com o Ricardo sobre Cultura e Fé Cristã, outra live que fiz com o Ricardo sobre Marxismo Cultural e Fé Cristã, estão todas nessa playlist onde eu falo também sobre censura, falo sobre cinema e Fé Cristã, falo sobre universidade e o cristão e coisas dessa natureza. Então, a segunda parte será sobre Janela de Overton e valores judaicos e cristãos. Um grande beijo que o Senhor Deus vos abençoe, vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre você, te dê a paz. Se está assistindo no YouTube, curta, comenta e compartilhe. Se está no Instagram, faça o mesmo. Promova os valores do reino. Que Deus te abençoe. Até logo mais, pessoal. Tchau, tchau.